Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no site do Marconosport. Patrocinando o site e a previsão do tempo, o feioso aqui, Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda e aluguel de imóveis, imobiliário Steinhaus Jurerê Internacional. Nosso site aqui também, tem novidade, mostrando aqui a previsão para a safra americana de milho e soja. Então, aqui a previsão estendida. Vai ter a previsão do Brasil e no sábado tem a previsão do Brasil e Santa Catarina. Não deixe de acompanhar, se inscrever também e no Marconosport, dando like. Nós temos aqui, com o tempo bom na capital, claro, não está com aquele céu azul de brigadeiro, tem neblosidade e tudo. Está com o tempo bom, vamos até aqui, está com nuvem alta, o pessoal está aproveitando a praia. Aqui na região de ingleses também tem uma situação parecida. Então, está tudo fechado, teve chuva de manhã na parte sul da ilha, agora tem só muita neblosidade em toda a Grande Florianópolis. Pode ter chuva? Pode. Alguma pancada isolada, até não dá para descartar em alguns pontos aqui. A tendência é que passe sem. Até formou aqui alguma coisinha, vamos ver qual é o horário. Acho que ali por volta das uma hora da tarde. Está querendo formar alguma coisinha por aqui. Nessa região aqui, está formando, vai e se desmancha. Então, alguma chance de chuva agora entre a tarde e a noite, até não dá para descartar. A máxima fica aí entre 25 e 27 graus. Amanhã, sábado, tempo bom. Pequena chance de chuva na madrugada amanhecer, durante o dia dificilmente. Domingo também mais para tempo bom, faz calor no fim de semana, dá praia. Claro que na praia é bem fresquinho, no interior da ilha é perto de 28, 30. Mantenha a tendência de a frente fria entrar na segunda-feira, que é um sistema de frio e chuva. Pode até não provocar muita chuva, mas vai provocar queda de temperatura no final da tarde e noite, com a entrada também do vento sul. E a partir de terça, teremos tempo bom, predominando. Frio de manhã, principalmente quarta, quinta, sexta e fim de semana. Pode até baixar dos 10 graus na capital, ali de quinta-feira para frente. E a tarde é agradável e a noite fria. Então, o ritmo de outono e inverno começa a voltar a partir de terça-feira. Como vai ter um vento sul mais consistente, quem sabe a gente tenha uma situação favorável para o pessoal da pesca da tainha, embora com o mar agitado. Acredito que entre terça e o dia das mães, o pessoal consiga ter alguma coisa de lance de tainha. Para o comércio, vai ter frio antes e depois do dia das mães. Uma excelente notícia. Da Climaterra para o Marconesporte, Ronaldo Coutinho.